O Plush Trap esconde um segredo incrível. O animatronic de FNAF 4 possui uma característica única, diferente da maioria dos outros animatronics da franquia. Antes de você descobrir qual é, deixe o like antes que ele apareça na sua casa. A característica tão especial é que ele é um animatronic sem alma. E mesmo assim, anda normalmente e te dá um jump scare. Você sabia dessa curiosidade? Deixe aí nos comentários. Eu nasci branquinho, do cabelo lisinho, com olhos bem clarinhos, um anjo loirinho. Mas o sol do nordeste escureceu minha pele, engrossou meus cabelos e me deixou preto. Os fakes animatronics mais feio de todos. Misericórdia, o Toy Bonnie usou o K9 e ficou assim. Claramente esse é o efeito colateral de ter que conviver com o Balloon Boy 24 horas por dia. As cores dele parecem de um fantame animatronic. Só que, após as drogas. Se o último animatronic tava feio, esse consegue ser pior. Que aberração. Que nome vocês dariam para esse miojinho de animatronic? Todos eles entraram no Rio Tietê e agora estão com deformidades. Os melhores fakes animatronics de FNAF Party não sei. Olha que troço bonito. Seria tipo a irmã da Roxane. O Glamrock Funtime Foxy ficou bem legal. Achei que a paleta de cores combinaram bastante. E agora ele está bem mais suiz do que a sua versão original. Mas quem liga? É disso que a comunidade gosta. Conteúdos suspeitos. O Francisco voltou. Esse homenzinho lindão voltou. O mascotinho do canal estava de férias na Ucrânia. Um lugar bem sossegado. Como dá para ver, ele é o ser mais forte de todos. Uma lenda diz. Que quando nós olhamos para o Francisco olho a olho. Nós ficamos calvos. Toy Bonnie é o mestre das novinhas. Com suas orelhas gigantes e olhos cintilantes. Ele faz todos os outros animatronicos parecerem inúteis. Igual o Balloon Boy. Bicho ruim. Seus passos de coelho são tão rápidos que até o Foxy ficaria com inveja. Quando o Toy Bonnie entra na festa. Até os ursos de pelúcia começam a mexer os pés. Só não pergunte o que ele faz nos dutos. Memes de FNAF que caso você rir. Você é esquizofrênico. Todo mundo se perguntando o que aconteceu com o Bonnie. O Monty. O que é que é você? Se não mentir, eu vou morrer. Você se esqueceu. Que dentro desta casa eu existo. Foi o favor de parar de machigar alto. Deixa esse cara em paz. É mesmo, o que tu vai fazer? Eu já preciso te calar. Calar o começo na beleza da pirar. Onde que eu tinha que ser? Ué, mas isso não é coisa de mudar? Rapaz! Você sabe qual é a dupla mais poderosa de FNAF? Mas antes de eu te contar, deixa o like caso você queira que FNAF tenha um novo filme. Sem dúvidas, é a dupla de FNAF 2. O Viterade Foxy e Ballon Boy. Os dois quando se unem na noite. Dá vontade de chorar. É a melhor dupla dinâmica dos jogos. O Ballon Boy tira a pilha da sua lanterna. E o Foxy te dá um Jumpscare. Já sofri tanto com isso. E você? Qual dupla você acha que é a melhor? Desafio Tente Não Rir versão FNAF. Eu uso o ventilador no 3 e olha como eu tô de boa. Tô só um pouquinho azul, parecendo um Smurf. É que a sua namorada fala que a família dela é de boa. Eles são normais e não vão fazer nada. Aí você vê a família dela. Foi o favor de parar de machigar alto. Deixa esse cara em paz. Eu mesmo, o que tu vai fazer? Bem que me falaram que o Nightmare Foxy saía do armário em FNAF 4. Eu só não sabia que era desse jeito. Então essa é a famosa cagada de 87. O bombom vai morder o bumbumzinho de todo mundo que não deixou o like? Deixa agora. A maior mentira do mundo de FNAF. Antes de eu te contar, deixe o like antes que o Nightmare invada a sua casa. A maior mentira de FNAF é que a Ballora é a Senhora Afton. Muitas pessoas acreditam nisso falando que a Ballora canta uma música que afirma isso. Que em FNAF SB tem várias referências fazendo alusão a que a Ballora é a Senhora Afton. Porém, nada disso prova que ela realmente é. Qual é o animatronic mais bonito de todos? Nesse vídeo eu vou te contar, mas antes, deixe o like senão você terá sonhos macabros com o Nightmare. Existem muitos animatronics bonitos como a Toy Chica, Roxane, Toy Bonnie, Funtime Foxy, Rockstar Foxy e o Monte. Mas dois deles são muito amados pela comunidade. A Toy Chica e o Toy Bonnie são sem dúvidas os animatronics que a comunidade mais gosta. E acham eles uma gracinha. E você? Qual animatronic você acha mais bonito? O Foxy odeia o Freddy. Uma teoria bizarra de FNAF diz que isso é real. Mas antes que eu te explique, deixe o like antes que o Foxy bata na sua porta. Uma teoria antiga afirmava que o Foxy odiava o Freddy. Pelo motivo de que quando o guarda de FNAF 2, coloca a máscara. Ele dá um jump scare. Sim, é apenas esse argumento que essa teoria tem, maluca, não é? Deixe aí nos comentários qual é a teoria mais louca que você já ouviu. A Puppet é a animatronic mais forte de todos. Isso mesmo que você escutou. Muitas pessoas acreditam que no universo dos jogos, a Puppet é a animatronic mais forte de todas. Superando até o Golden Freddy e o Springtrap. O que você acha? Deixe aí nos comentários e façam uma disputa de qual é melhor. Eu prefiro a Puppet. O animatronic com a história mais triste de todas. Muitas pessoas pensam na Puppet ou no Golden Freddy quando pensam em alguém com uma história triste. Mas neste vídeo, não vai ser sobre eles que estarei falando. Mas sobre o Springtrap. Todos nós sabemos que o homem por trás do ruim já matou muitas pessoas. Mas também, ele acabou matando os seus familiares. Então, por mais que ele seja psicopata, imagina a dor que é matar os seus filhos sem querer. E ver as suas criações matando os seus filhos um por um. Além de também ser responsável pela a morte de sua esposa, até hoje não sabe o que aconteceu ao certo. Se ela estava cansada da vida, se ela virou a Balora, ou se ela foi presa jogando o jogo do tigrinho. Comente de você acha que a Balora é a Senhora Afton. Se você acha que não é, deixe o like. O Golden Freddy é uma farsa. Rapaz! Isso mesmo que você escutou. Um dos animatronics mais famosos de todos é uma grande farsa. Antes de eu te explicar, deixe o like, senão o Freddy vai morder sua cabeça. O famoso animatronic de FNAF 1, um dos mais fortes de todos, é uma grande farsa. Todos chamam ele de Golden Freddy, porém ele não é dourado. Mas sim amarelo. E deveria se chamar Yellow Freddy. Três curiosidades sobre o Ballon Boy. O Ballon Boy tem uma namorada, teoricamente, já que o Scott fez uma contraparte do Ballon Boy, a Gigi. Ele foi o primeiro animatronic a trabalhar em dupla, junto com o Withered Foxy, animatronic de FNAF 2 também. O animatronic possui uma presença em FNAF 3, já que a risada que engana o Springtrap no jogo é muito parecida com a dele, e também existe o Phantom Ballon Boy lá. Os piores fakes animatronics de FNAF Part infinito. Mano, os tarados judiaram da Toy Chica. Foram com tanta tesão que quebraram a coitada. Nem parece que essa bicha foi feita em dois minutos, né? Achei essa obra-prima no Pinterest. Claramente passaram 15 anos fazendo. Como dá pra ver, tem muito detalhes. Tá bom, agora falando sério. Que troço feio. Até o cara sem cara é mais bonito. E a Left que parece o Fred queimado. Isso mesmo. Olha isso. O que a Puppety fez. Pelo amor de Deus. Mas até que esse animatronic é muito legal. Ainda mais quando ele faz aquele som pedindo silêncio, sabe gente? Muito legal mesmo. Se você prefere o Fred, deixa um like. Se você prefere a Left e te comenta. Vamos ver qual é mais famoso. O Springtrap ainda está vivo. O maior vilão de FNAF pode estar vivo e você não sabe. Antes de eu te contar, deixe o like antes que o Springtrap vá atrás de você. Estou avisando. O Springtrap tem grandes chances de estar vivo. Segundo uma teoria, mesmo após virar um churrasco, ainda existe fragmentos da vida dele, no Glicktrap. Que é tipo um animatronic, misturado com um vírus. Então meio que o Springtrap teria dois corpos. Lembrando que isso é apenas uma teoria. Os piores faques animatronics de FNAF, parte 3104. Sério. Se eu ver isso na rua, eu saio correndo o mais rápido possível. Olha a cara dessa criatura. Parabéns ao criador. Assim as pessoas além de ter ódio do Balloon Boy agora vão ter medo. Pelo menos a pessoa que criou esse animatronic não tentou fingir que ele era real. Bom, pelo menos ele não vai conseguir morder a gente. Top 6 animatronics mais chatos da UCN. Cara no início, esse bicho era o capeta. Eu toda hora sem querer ligava a luz nele. Ou abria a câmera na hora que não podia. E sempre levava um jumpscary dessa praga. Eu até hoje não sei como essa peste funciona. Mesmo eu sem fazer barulho ele me mata. Maluco ódio que eu tenho por essa criatura mística é tão grande. Que bicho mais insuportável. Tem horas que o meu mouse nem está nela. E ela me dá um jumpscary. Eu nem coloco mais ele quando vou jogar. Já desisti faz muito tempo. Eu tenho que ficar procurando moedas igual um louco. E ainda tenho que tomar cuidado com outros 49 animatronics. Simplesmente insuportável. Eu nem vou falar nada. Apenas veja isso. Top 6 animatronics que mais dão medo. Você deve estar estranhando a Baby estar aqui. Mas isso é um bicho de 3 metros que é equivalente ao dobro do sua altura. Sacando uma garra gigante para te puxar. Ainda mais que ela estará com o rosto assim. Duvido que você não se cagaria todo. Cara. Sem dúvidas em quinto lugar vai ser esse cara. É impossível olhar cara a cara com o Viterê de Bonile. Ele dá muito medo. Eu acho que nem preciso explicar. Se a Baby já é alta imagina o Inard. Esse bicho é rápido para desgraça. E ainda é indecifrável. Não dá para saber qual parte é qual. Talvez a mão dele seja o pé do bombom. Imagina esse coelhinho fofo indo pegar o seu lindo pezinho de noite. Deve ser muito gostoso né. Quero nem imaginar o que ele pode fazer com você. Em primeiro lugar é esse bicho. Esse peitoral dá muito medo. E ainda mais a cabeça dele dá mais medo ainda. Op desculpa o Springtrap estava na frente. Simulando a sua vida como um animatronic. Escolha uma dessas bolinhas. A que você escolher vai ser o animatronic que você irá ser. Agora escolha qual vai ser o seu poder. Agora escolha quem vai ser o seu rival. Agora escolha quem vai ser o seu melhor amigo. Agora escolha quem vai ser o seu melhor amigo.